Música Boa tarde, meu nome é Davila Martins Boa noite, Maria Cacara Somos do segundo ano 6, vamos falar sobre o defeito da ciência Galina tem a capacidade de mudar de forma Para que veja os objetos sempre focados Que este esteja sempre focado ou afastado Vídeo que está a capacidade do cristal Se adaptar, chamando de poder ver a comandação Mas o nosso próximo ali, o puxarinho que está se mexendo Os raios de luz, de forma que a imagem se forme na retina Esta imagem é real, invertida e menor que o objeto Boa tarde, meu nome é Mateus Vim aqui falar um pouco sobre hipermetropia e presbítea Bom, a hipermetropia é a dificuldade em ver objetos próximos Quem sabe de hipermetropia, ver o objeto mais próximo dos focados Pois a imagem é salvada depois da retina A hipermetropia deve-se a dois fatores O primeiro é a incapacidade do cristalinho A presbítea, habitualmente, segurada o que é pensado Deve ser um fato do cristalinho Com a voz da idade, perde a capacidade E se tocar, quando a gente consegue mais puxa Resultando na dificuldade de ver objetos próximos Com a mão desfocadamente Com a gente com mais puxa E o outro é que o olho é menor que necessário Para que o problema é resolvido com momentos, com agentes Com momentos, para quem mais se forme corretamente Do qualquer dos casos A miopia é a dificuldade em ver os objetos Afastados e desfocados Ela torna-se divergentes e menos curvos O problema é corrigido com lentes divergentes concavas Não é um filme marqueno? É um filme, só um focado, um diferencial E a imagem não é dífica Esse problema é corrigido com lentes desfocados O problema é colorido com lentes desfocados O problema é colorido com lentes desfocados A menina é terminada com a lei A menina é terminada com a lei Bom, a resposta é pós-receptores, porque ele é responsável por captar os estímulos diminuídos.